A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, meu Deus O Ceará é campeão do Nordeste O Volvo é quem manda aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É gol do campeão do Nordeste Gilvan Uma cabeçada fulminante Fuzilou o gol do goleiro Jean E faz a minha alegria Faz a nossa alegria Gilvan Cabeça